Oi gente, tudo ok? Bom, hoje eu trouxe pra vocês uma maquiagem rural, uma maquiagem mais inspirada assim nas cowgirls, sabe? Um olhar mais discreto, bem assim, puxado pra coisa do campo, assim, uma coisa simples, vela, sabe? A beleza natural de qualquer mulher. Então, se você gosta desse tipo de maquiagem, tem algum evento sertanejo, um evento rural e ainda não sabe o que usar, é só continuar assistindo esse vídeo. Então, vamos conferir! Bom, então pra começar, eu não vou usar fixador de sombras, eu vou usar o meu jumbo da NYX, que é esse daqui, branquinho, que nem tá mais tão branquinho, né? Porque eu fico passando em cima de base, então. Então, eu vou passar esse lápis só na minha pálpebra móvel. Ó, só um pouquinho. E aí, vou espalhar com o dedo mesmo. Gente, meu olho tá com um pouquinho de lápis e um pouquinho de rímel, mas é porque eu tive que sair rapidinho, então eu acabei passando e não deu tempo de tirar. Mas também isso não faz diferença, porque depois nós vamos passar do mesmo jeito, então dá no mesmo. Agora eu vou vir com o meu trio da Color Trend. Esse daqui é o Trio Retro Chic, eu já falei bastante dele pra vocês. E eu vou usar esse marronzinho aqui, ó. Com o pincel larguinho, eu vou pegar esse marrom e vou aplicar aqui no meu ossinho, de fora pra dentro. Ó, vou chegar bem pertinho aqui do cantinho interno e depois só esfumar. Esfumar subindo, tá? Subindo essa sombra. Lembrando que eu faço muito isso porque eu tenho a pálpebra gordinha, então esse marrom ali dá um tom de profundidade. Se você já tem o olho fundo, faz isso só pra marcar o seu ossinho mesmo, não precisa aprofundar tanto como eu fiz aqui, tá? Desse mesmo trio, eu vou pegar essa sombra aqui, que ela é mais um coralzinho, um tom de pele, e vou passar com esse mesmo pincel que eu tava usando, aqui ó, pertinho da sobrancelha. Só dei uma limpadinha no pincel, tá? Agora eu vou vir com a minha paleta de 120 cores. Faz muito tempo que eu não uso ela, né? Já tenho vídeos que eu fiz maquiagem com ela aqui no canal. Essa daqui, gente, eu acho que ela é o número 2, mas já saiu, sabe? O papelzinho. Porque faz tempo, né? Que eu tenho ela. Então eu vou pegar um pincelzinho chanfrado, que é esse no cortinho da diagonal. Esse meio arredondado, se você não tiver, você pode tá fazendo com o pincel retinho mesmo. É que esse daqui, ele facilita, né? E eu vou pegar um marrom, que é esse daqui, ó. Eu vou fazer um Vzinho com ele, tá? Ó. E vou puxar pra dentro. E vou esfumar também, junto com aquela sombra que nós acabamos de passar. Feito isso, eu vou pegar esse mesmo marrom, com esse mesmo pincel, e vou passar nos meus cílios inferiores. Pra dar um toquezinho. Esse marrom, ele é aquele marrom terra mesmo, sabe? Voltando com a minha paleta, eu vou pegar um tom de coral, só que é um tom de coral com marrom, sabe? Uma mistura. Pra mim explicar ele pra vocês, eu vou usar a comparação daquele tempero chamado coloral. É a cor do coloral, sabe? Aquele vermelho, coral, com marrom. E eu vou pegar com um outro pincel, bem gordinho assim, ele é todo gordinho. E vou aplicar nesse meinho aqui, ó. Tá? Juntando com o marrom do cantinho. Só que não vai chegar no início do nosso olho. E a última cor que eu vou passar também é da paleta de 120 cores. E é esse amarelinho. Esse amarelinho aqui, com esse mesmo pincel. Eu só limpei o pincel, tá? Eu vou aplicar em cima desse lápis branco, que eu usei como base. só um pouquinho. Já vou limpar. E vou juntar com esse coral também que eu acabei de aplicar. Aqui também. Agora eu vou vir com o meu lápis de olho. O meu toco de lápis de olho, né? Toque de natureza. E vou usar ele como delineador, tá? Se você não tiver esse lápis, você pode estar usando um outro lápis que seja macio, molinho. E se você não tiver nenhum lápis macio, molinho, você pode estar molhando também pra fazer esse efeito. Aqui, gente, não tem problema se você errar. Porque nós vamos passar em cima uma sombra marronzinha. Então, aquela mesma sombra marronzinha que eu passei aqui embaixo, eu vou estar passando em cima desse delineado com um pincel chanfrado. Porém, esse pincel é mais firminho, mais durinho, tá? E esse truquezinho eu já ensinei no meu vídeo truque de maquiagem que eu vou deixar aqui embaixo pra quem não conferiu ainda. E serve pra quem tem dificuldade em passar delineado, fica errando. Então, você pode passar um delineado errado mesmo e depois vem com uma sombra pra corrigir em cima. Fica mais delicado? Fica. Porém, você não precisa lavar todo o rosto e acabar saindo até sem maquiagem de tanta raiva que errou o delineado, né? Vou voltar com o lápis, toque de natureza e vou passar na minha linha d'água. Vou vir com o rímel da Marquei, que é o que eu estou usando ainda porque eu tenho que testar outros ainda. E ainda não deu pra testar. Gente, aqui, como a proposta é uma maquiagem country, então você pode sim estar usando cílios postiços se você quiser, mas eu não vou usar porque eu estou querendo essa proposta bem rural mesmo. Mas se você vai pra uma festa fantasia ou você é um pouco mais ousada, então você pode estar colocando que vai ficar lindo, com certeza vai ficar lindo. Ou se você for aproveitar essa maquiagem também pra uma outra ocasião. Tá? Mas como a minha proposta hoje é bem ruralzinha mesmo, então eu não vou colocar os cílios postiços, tá bom? E agora pra finalizar eu vou vir com um pincelzinho assim, fininho de contorno. Vou vir com um bronzer da Bittarra. É um blush, na verdade. Esse daqui é o 01. E vou fazer o contorno. Eu vou vir com o blush da Color Trend da Avon. Esse daqui é o Pescego. Também já contei dele pra vocês. Com um pincelzinho enxafrado. Eu tô amando esse blush. eu acho ele muito delicado, sabe? Um blush que vale muito a pena assim, um investimento nele. Apesar que, gente, não investe nada, né? Porque ele é muito baratinho. E para terminar, eu vou vir com um batom bem nude, tá? que é um batom que tá usando muito. Esse daqui é o batom da Marquei. Ele é o Tannet. um batom 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 Então foi essa maquiagem que eu quis trazer hoje pra vocês Eu espero muito que você tenha gostado Se joga aí nas suas adaptações, nossa criatividade Essa talvez seja uma base pra você ter ideia de uma maquiagem mais ruralzinha Ah, e antes que eu me esqueça, na pele eu usei duas bases Que são essas duas aqui de acabamento médio da Mary Kay A 204 e a 402 Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu gosto de misturar bases Então por isso que eu usei essas duas E de corretivo eu usei a minha paletinha da Sabas Que eu já tenho até review no blog dessa paleta E essa daqui é a número 2, tá bom? Se você gostou, clica em gostei pra mim Gente, vocês não tem noção como esse gostei Ele faz falta pra mim Então por favor, clica em gostei pra mim Se inscreva no meu canal Comentários, tudo deixa aqui abaixo E me siga lá no blog também Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau!